E aí galera, salve salve, muito prazer a todos aí, meu nome é Bala Machin, é big boy aqui do Rio de Janeiro, faço parte do GBSR Crew, um grupo de hip hop já desde a década de 80 no Rio de Janeiro, que vem trabalhando em comunidades carentes aqui, feitos muitas apresentações, muitas viagens, fazendo muitas amizades e... O nosso grande forte é sempre alcançar novos jovens pra poder estar vivendo essa cultura maravilhosa que é o hip hop, né? O hip hop é uma escola, ele ensina você a dançar, a grafitar, a cantar, a discotecar e por pura vontade automática você acaba se tornando um multiplicador dessa cultura, né? Eu tenho o interesse de chegar e alcançar outros jovens, né? Você fazer um trabalho que nem eu faço já há muitos anos já, de ir pras comunidades com ou sem dinheiro e fazer um trabalho de coração, no amor, né? A vontade de alcançar jovens que estão na margem da criminalidade, com dificuldades sociais. E a gente mostra pra eles que o hip hop, que o próprio break, que é o elemento da cultura hip hop, né? A dança, ele é uma ferramenta de auxílio, né? De mudança, né? De caráter, de vida, de você conseguir coisas maiores através da dança, viagens, né? E quando o indivíduo tá num nível já de ensino, de aprendizado muito grande, ele quer ensinar pros jovens, que ele quer ver a cultura crescer. E isso foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a trabalhar com o social já há 20 anos atrás. Hoje eu presto serviço pra duas comunidades, que é a Rocinha, ao Jogamento de Dançar e também no PPG, né? Pavão, Pavãozinho, na Zona Sul, no Rio de Janeiro. E estou prestes a começar um projeto novo pra mulheres também aqui no Rio de Janeiro, porque a cena do break feminino aqui no Rio de Janeiro é muito fraco ainda, né? Um projeto educativo, um projeto prático, né? No qual as pessoas vão ter acesso à dança, conhecimento, a história da dança. E futuramente, quem sabe, serem novas multiplicadoras da cultura do break no Rio de Janeiro, ok? Vai ter uma videoaula pra vocês, vai ser muito legal, que fala sobre o break, né? Mostra os movimentos fundamentais do break, né? Mostra as referências também. Vai ser muito legal pros interessados aí que querem começar a dançar, mas não tenham acesso a uma aula, a informação. Vou estar passando pra vocês as referências que eu busquei, né? E no qual me formou como b-boy. A dança break é uma dança que entrou pras Olimpíadas, ok? É uma conquista muito grande pra gente. Além de dançar, nós agora somos também atletas. Somos atletas olímpicos. E vamos ver como vai ser esse trabalho que vai ser realizado aqui há três anos, né? Em 2024, lá em Paris, França. Vai ser as Olimpíadas de 2024. O break vai estar lá na cena, ok, galera? E é isso. E é muito satisfatório um b-boy como eu, assim, já antigo, que tá aqui no Rio de Janeiro, vivendo várias gerações, ver vários jovens que eram alunos, hoje são multiplicadores, né? Isso é muito interessante de ver a comunidade que nós chegamos lá com uma ação bem legal de seis meses. Depois os alunos decidiram por conta própria a serem professores e passar pra frente o que nós passamos pra eles, entendeu? Então isso é muito, muito gratificante. É muito bom de ver e de se viver. Nós trabalhamos muito com jovens da faixa etária de cinco anos de idade até, sei lá, o jovem de 15, 16 anos de idade, né? É o público alto pra começar a dançar break. Isso é muito bom. Lógico, também podemos dar aula pra adultos, mas criança é o nosso foco, porque criança é o futuro, né, galera? Então, tipo, é isso aí. Queria compartilhar isso com vocês. Esse é um pouco da minha biografia, né? E vamos que vamos. Vamos pro vídeo. Aula. Valeu! E aí, galera? Salve, salve! Primeiro workshop aqui pra vocês online. Vou passar a dança break. Começando pela top-rola, que ainda é de idade, né? Trata de b-boy, ok? Vamos começar a fazer os passos que tem funk, soul, samba, salsa, capoeira. Tem muito mais que a dança break. A dança break, ela é muito completa. O top-rola, ele começa mais ou menos assim. Com expressão corporal, sentimentos, ok? Musicalidade. Vamos pela caixa com a música. Primeiro passo, top-rola, cinco, seis, sete, oito. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certo. Acelerar. Respira a música, sentido. Primeiro top-rola. Siga o top-rola, variado, dois passos diferentes. Devagar, entra, bata, volta, entra, bata, volta. Segundo, top rod, ele extermina muito ao primeiro, só que é um diferencial. O primeiro, ele vai ser esse técnico na frente, esse segundo técnico na frente. O segundo vai puxar pra cá, pra cá, pra dentro, pra fora. Dentro, pra fora. Primeiro, mais tarde, mais na frente. O segundo vai puxar. Mais um pouco de cima, entende? Primeiro e segundo. Segundo. Beleza. Agora, um terceiro top rod mais variado. São quatro movimentos, ok? Quatro passos. Sete. Oito. Sete. Oito. Um, dois, três, quatro. Beleza? Primeiro top rod, dois estéticos. Um, dois. Segundo top rod, dois estéticos. Cima e incêndio. Dezendo top rod, quatro estéticos. Ok? Frente. Lá. Trá. Trá. Agora, puxar e o pé junto, ok? Rolando. Frente. Frente. Cima. Cima. Embaixo. Arto. Trá. Trá. Mais uma vez, devagar, ok? Cinco, seis, sete, oito quadrado Marcou embaixo Um, dois, em cinco Três, quatro, frente Um, lado Aqui, aqui Esses são os três top rocks Agora, esses três top rocks Mas dá início pra fazer um rodado São mais três rodados diferentes Pra você, ok? Vamos lá Então galera, essa primeira parte De uma introdução de top rock pra vocês, tá? Lembrando que esses passos são apenas fundamentos Pra vocês poderem pegar também Os estudos de vocês, ok? Alguns passos elaborados por mim aqui Outros que já existem, tá? E aí, façam com a credibilidade de vocês Pode seguir esse passo sim Mas depois busca fazer um diferenciado, ok? Esse aqui é legal Agora vem a segunda parte que são o em rodados, joga Ok? Toda a sequência do top rock Você pode ver O que 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 você pode ver Primeiro Sete Segundo Segundo Terceiro E aí, galera? Então Muito legal Essa primeira parte De uma introdução de top rock Que vocês poderem ver Três passos básicos Que se pode depois Criar em cima deles E fazer o seu próprio estilo, ok? Então, galera Agora vem a segunda parte do boy Que é o bordão Droga DC Que? Pra eu poder fazer isso Eu vou dar Uma pequena posturação De top rock Vida pro bordão O primeiro top rock que eu fiz Foi Esse aqui Correto? O segundo foi Esse aqui E o terceiro Esse Aqui Aqui Ok? Vou fazer devagar Pra eu poder entender Porque o mundo funciona A e pra Voltar Droga Ok? Certo O outro Então Agora eu vou contar pra vocês Mais dois Que são muito fáceis de fazer Mas vamos continuar O primeiro A inter O segundo Primeiro Segundo Beleza Agora O terceiro drop Ele vai ser utilizado Como O antebraço Na posição Costa do chão Ok? E a perna desenhada Mais uma vez assim Frente Frente Desce Mão Braço Fecha Diretamente De novo Então O drop Ele pode ser usado Depois do top rock Ok? É muito fácil Fazer o drop Primeiro drop Sendo top rock Só descida Tronco pro lado Joelho Na briga da outra perna Ponto Passou Passou Um drop Passou Um drop Passou Um drop Segundo drop Ele vai ser com o antebraço no chão Passou Posição da perna Ok? Ou aqui Sete Dois Agachou Trocou Desceu Subiu Terceiro e último drop É como se fosse um passo Da capa colinete aqui Basinha Com o porta capim Os tomam de mais ou menos diferente Certo? Mas a diferença O pulpo O break Ok? Tá na posição De novo Vai tomar Vai Descer aqui na posição Zero Vai puxar a perna Como se fosse o seu Ao contrário Fechando Fecho Sobe Ao contrário Fecho Sobe Fecho Sobe Fecho Sobe Sobe Ok? Agora é o seguinte Os três top rock Com três drop Ok? Cinco, seis, sete Primeiro Desci Pá Abri Encajei Voltei Segundo drop rock Lembra? Vai 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 Voltou Terceiro E último drop rock Lembra? Aquece Um Dois Três Quatro Cinco Vá Agora Os três Tempo devagarzinho Só um drop Ok? Primeiro drop Vamos lá Vamos lá Dois Quatro 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 Vá 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 Segundo drop Vamos lá Desceu Vá 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 Terceiro drop Vá 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 Vocês podem misturar A vontade Algum desses três top rock Com esses três drops Tá? Lembrando que a sua entrada No b-boy Ela pode ser genuína Sua mesma Criativa É isso Então galera Nós fizemos aí Uma trajetória de fazer Top rock Três top rock Três Vou dar um drop São três flexíveis E agora vem o footwork Trabalho com os pés Farei três também Ok? Três tipos diferentes Lembrando que todos eles Vão ser baseados em cima de fundamentos E também vão ser bem educativos pra vocês Passo a passo Pra que vocês possam aprender um pouco aí Seja útil pra vocês Principalmente pra quem está começando a dança Eu acho que esse tipo é interessante pra quem está começando Né? Que é um tipo bem básico Bem simples Pra iniciantes Então Explica só Fiz o primeiro passo Fiz o primeiro passo Que é o primeiro passo Um só Escolhi Vamos fazer agora um drop Tá? Vou escolher um drop Uma descida Isso vai ser Cruzado Três Três E depois um footwork Primeiro passo Primeiro passo Beleza Agora vem o footwork Ok? Vou fazer A minha perna pro baixo Vou encaixar a posição do zero Aqui E a minha perna pro baixo Daqui Passo a perna pra cá Pra trás A minha perna pro joelho Coloco A minha perna pro baixo Puxo o perna Tempo na posição do zero Tá? Tô aqui Faço Um step Cruzando a perna pela frente Puxo o outro Ok? Um Dois Três Quatro Ok? Cinco Seis Mais uma vez E cinco Step Sete Oito Desci Quatro Dois 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 Três Quatro Seis Seis Ok? Agora Isso Rap! Seis 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 Dois Um Dos Dois Três Dois Dois Esse é o footwork Só que faça ele bem pra cá Pra você se comportar o estilo seu próprio Mas essa é a mais limpa Mais limpa Continuado, ok? Vamos lá Sete, oito Frente Drop Drop Footwork Então Esse é o primeiro footwork Segundo footwork Vai ser só colocar os joelhos no chão Tá? São só quatro passos só Quatro steps Segundo drop Ou com o pescoço de corpo Top do rock normal Vou descer Lá atrás Coloquei o pé lá em cima Desci pro joelho Perto Vira o tronco Vira o tronco Criando mão Jovelo Vira o tronco Mão Jovelo Não Vira o tronco Descendo em ar. Esse drop, desse footwork, é apenas uma tradição. Do six step, você pode jogar para a mão, do lado direito e do lado direito. Volta para o six step. Entendeu? É isso. Então galera, agora a terceira parte do footwork. Mais uma transição do footwork no six step. É muito fácil. Vamos fazer um drop normal. O que está acontecendo aqui é assim o foot, olha. Faz o contrário. Fecha o chá, está dentro. Faz o drop ao contrário. Mais uma transição do six. Ok? Vamos lá. Sete. Oito. Um. 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 É um pouco mais completo, tá? Circular 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 Cinco Quatro Ele pode variar com um six step Qualquer um tempo de outro Uma vez pra vocês Vou fazer quatro stop rock em cima, ok? Sete Oito Um Dois Três Quatro Desci e levanta Um Dois Três Quatro Terminei a postura Voltei pra esse chinelo Para aqui Puxa o six step Beleza? Muita articulação aí agora Pra frente Três Pra lá Ok? Pra frente vai ser Desceu Um Tras 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 Contra lá Contra lá Contra lá Contra lá Contra lá Galera, mais uma vez, pra fora, pra dentro, pra dentro, lembrando que todos os passos são apenas alguns treinamentos pra crescerem com vocês, ok? Pode variar no papelógico, variar rodar o drop e também no futebol. Vou passar mais uma vez o drop, circular, devagar, pra fora, pra fora, pra fora, ok? Pra dentro, pra dentro, beleza? Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra dentro, é isso, drop. Depois, drop, faz um futebol e outro. Mas nós queremos fazer a dança principal do futebol, ok? Início. Top no rock, drop, fute o outro. E agora, vamos escolher o físico. E aí galera, tão gostando? Eu tô gostando. É o seguinte, temos a primeira parte que é top rock, go down drop, fute o outro. Agora que é a parte de flexação, que é o freeze, tá? O freeze, ele pode ser usado com a mão no chão, ok? Pode ser usado com a cabeça e também com a cura, beleza? É o seguinte, agora é a quarta parte, é a parte da flexação, que é o freeze. Ok? Eu vou passar pra vocês mais três vezes que são bem legais, tá? Ele geralmente utiliza o corpo do seu braço suficiente, o corpo do braço, pode ser usado com a cabeça, o corpo do seu braço, o corpo do seu braço, o corpo do seu braço, a pessoa da cabeça. O seu braço, o corpo do seu braço e a cabeça do seu braço. Puxa pra cá Pra cá Pra cá Mais uma vez Da minha base Aqui de baixo Estou aqui Eu vou levar meu corpo Vou encaixar a mão Aqui Na direção do adorno Vou colocar a cabeça no chão Vou colocar De ponto que o pedacão vou colocar Pra cá Esse é o primeiro Olha como funciona isso Mão aqui Descente da barriga A outra A outra A cabeça Descente da cabeça Passa E Descente da barriga E Próxima parte Mão Cabeça A outra A outra A outra A outra A outra Esse é o primeiro O segundo Puxa O primeiro Mais uma vez A outra A outra Duro Descente Coloca o meu braço pra cá. Entende? Baixo forte. Baixo forte. Eu vou trazer o meu braço e o meu braço não vai vir mais, ó. Pra cima, pra cima. Certo. De novo. Vai pra lá. Aqui. Aqui. Puxa. 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 Beleza? Agora, a saída do feed. Como pode ser isso? A cabeça vai ficar, sai postinho, postura. Passa aqui, ó. Colar. Puxa de mão. Coloca a cabeça de fora. Subir. Dicativo. Descer. Aperta pra cá. Joelho devagar. Coloquei. Nossa postinho. Pé. Sai. Sai limpo. Sem minhas bravas. Chega a situação. Terceiro. Terceiro. E o último. Utilizamos a cabeça do puxão. E o legado. Beleza? De frente. Puxa. Pop-Hop lá. Veja. Descendo de lado. Do ovo. Não, dá. Descante. Defesa. A mão. Cabeça mais picolada. Daqui pode vagar. Em cima. Desceu. Mais uma vez. Frente. Um. Tirou. Puxou. 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 Ficou. Subiu. Desceu. Puxou. Puxou pra sair. Agora. Descubra. Vou fazer pra vocês agora. Um. Descubra. Um. Descubra. Um. Descubra. Um. Um. Top de roda. Um. Desceu. Um. Daqui. Descubra. Um. 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 Obrigado.